É que a hora do céu, é a vontade será Atenção, mano, olha pra mim, mano Eu quero que você aprenda pra mim Dá pra cantar comigo e fazer na coreografia esse refrão, amém? Só pra focar na memória, pra cantar ninguém embora Mas eu queria que você aprendesse comigo a coreografia Sim, porque Deus falou comigo que você vai cantar muito essa canção Dá pra cantar, amém? Então nós vamos aprender, é assim, olha pra mim É menor O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terrematação vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terrematação vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terrematação vai acontecer aqui Só você Trematação vai acontecer aqui Terrematação vai acontecer aqui Tem gente que não levanta a mão, tem que deu a raiva de um monte pra gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O chão vai tremer, o céu vai acontecer aqui Terrematação vai acontecer aqui Trematação vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu vai se abrir Não vai tremer, o céu vai se abrir Terrematação vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu vai se abrir Pra ficar na memória E pode ser que estava na prisão Inevitante com a nossa terra Aparador e aparador Perigado a ver em qualquer lugar E de jogar o lento lá no céu Ajudou-me na casa do coração E de repente começou a aprender Parecesse naquela prisão O chão vai beber A pegada no vaqueiro de Natal Aia não descendo aqui O chão vai beber O chão vai se abrir O chão vai beber O chão vai beber O chão vai beber Aleluia Obrigado.